Música O nosso menino nasceu em Belém Nasceu tão somente para querer o bem Nasceu sobre as palhas, o nosso menino Mas a mãe sabia que ele era divino Vem para sofrer a morte na cruz O nosso menino, o nome é Jesus Por nós ele aceita o humano destino Louvemos a glória de Jesus menino Música 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Lindo é fim, lindo é fim Convocados pastores de Belém Nesta noite meu sá de luz espancha Os músicos do céu não se contém Um troço a falta, outro o seu margem E um troço a Deus, onde vem, já sabes quem sou Somos os anjos Um troço a falta, outro o seu margem E um troço a falta, outro o seu margem Uou! A história que acontece, é um troço a falta, outro o seu margem E um troço a falta, outro o seu margem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Existe a luz que não se apaga E hoje vai para iluminar O mundo para o Salvador Vem, gritando e cantando Meu filho que traz a paz a morte agora Vem, gritando e cantando E se levantar o nosso reto Vem, gritando e cantando Meu filho que traz a paz Vem, gritando e cantando Meu irmão, gritando e cantando Muito mais selecion now Como a merid alloy Ou? Amém. 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 Amém.